Abertura 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 Hoje vou buscar outros caminhos nessa vida Amores vem e vão, vazio em meu coração Sei que não é fácil esquecer o que passou Amores vem e vão, você em meu coração Cheguei na cidade e pra você Quero saber como está a sua vida Quero te ver Meu amor Meu amor Quero saber como está a sua vida Quero saber que ainda posso dizer Meu amor Quero saber como está a sua vida Quero saber como está a sua vida Quero saber como está a sua vida